O Natal está chegando e com ele estão vindo as oportunidades para você ter uma mudança de vida. E se você ainda não sabe, o Natal é a época do ano que mais tem vendas em todo o Brasil. Mas muitas pessoas não conseguem aproveitar para ter grandes encomendas, simplesmente por não saberem as receitas e as técnicas de como preparar deliciosas receitas de Natal, como panetone, chocotone, rosca natalinas e outras muitas receitas. Então, se estava em busca de iniciar na confeitaria da maneira certa e gastando pouco dinheiro, aproveite uma das melhores épocas do ano para ter grandes encomendas. Chegou a sua hora! E hoje eu vou iniciar com o especial de Natal. Vamos começar a fazer algumas sobremesas de Natal. Então, hoje, gente, eu vou fazer ninho com Nutella na travessa. É um pavê maravilhoso. Olha, tenho certeza que vocês vão salivar na hora que vocês verem eu cortando ele assim. Está divino! Então, já vamos começar. Vou iniciar com este delicioso creme. Então, aqui eu tenho meio litro de leite, duas caixinhas ou latinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, aqui no total eu tenho 400 gramas, 120 gramas ou uma xícara e meia, mais ou menos, aqui de leite em pó, do gostosão, aquele bem gostoso, tá? Aqui eu tenho 8 colheres de amido de milho, ou 50 gramas, e 20 ml de essência de baunilha, ou duas colheres de sopa. Bom, vamos colocar tudo isso daqui na panela. Na panela, colocando tudo, leite condensado, creme de leite, o amido, toma cuidado, nós vamos dissolver ele no leite, ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloco o creme de leite. Vou colocar também aqui o leite em pó. Não vou colocar a essência. Deixa a essência pra colocar quando o creme estiver pronto, pra gente não perder nada dela. Coloco um pouco do leite, deixo um pouquinho aqui, aonde eu vou dissolver o amido. Então, aqui, coloco, fica muito mais fácil. Vou dissolver ele aqui, antes de colocar junto com os cremes. Agora sim, já coloco o amido com o restante do leite. Vamos misturar bem. Depois de misturado, vou levar ao fogo. E aí, em foguinho baixo, mexendo sempre, do jeito que eu estou fazendo aqui, olha, em oito, tá bom? Ou então, lateral e centro. Vou fazer isso no fogo baixo, mais ou menos uns dez minutos, até que ele vire um creme assim. Então, aqui eu fiquei, olha aqui, quinze minutos cozinhando em fogo baixo. Já está pronto. E agora, eu vou misturar a essência e mexer mais um pouquinho. Enquanto resfria um pouco, vou fazer o outro creme. Para o creme de avelã, eu tenho 400 gramas de doce de leite, 200 gramas de avelã ou Nutella, tá? E uma caixinha de creme de leite. Nós vamos começar da seguinte forma. Vou bater o doce de leite com o avelã ou a Nutella e acrescentar o creme de leite. Vamos bater na batedeira. Olha só, não vai endurecer, é só para misturar. Então, fica esse cremezinho aqui, ó, maravilhoso para colocar em cima. E para fazer uma farofinha, para poder decorar, eu tenho aqui três bolachas champanhe. Pode ser a bolacha, aquela de tipo maisena, não tem problema. E três colheres de leite em pó. Eu vou colocar tudo dentro de um saquinho. E aqui, agora, nós vamos bater. Pode ser com um rolinho ou com alguma coisa que você estiver aí, até que ele fique aqui uma farofinha. Não precisa deixar uma farofa muito fininha. Pode deixar uns pedacinhos. Partiu montagem. Então, aqui eu tenho, olha só, meu creme. Ainda morno, não precisa deixar esfriar totalmente, porque ele fica mais fácil para espalhar. Uma receitinha que eu passei do nosso creme de avelã ou creme de Nutella. Eu tenho aqui 400 gramas de bolacha champanhe, mas pode ser a bolacha tipo maisena, não tem problema. Vocês vão utilizar, em média, 600 gramas de bolacha maisena. Talvez eu preciso de um pouquinho mais, mas aí eu falo para vocês. E aqui, a nossa farofinha de ninho. Vou montar nessa travessa linda também. Vou deixar o tamanho da travessa aqui na descrição do vídeo. Aqui eu tenho leite, só leite. Se quiser colocar aí um pouquinho de leite condensado, mas não tem necessidade. Então, eu vou começar, aos poucos, umedecendo aqui a bolacha. Vou colocar de quatro em quatro, tá, pessoal? Porque é muito rapidinho. Já coloca e já vira. E já vamos montando, ó. É bem rapidinho, hein? Já tiro daqui e já começo a montagem. Agora, vou colocar a metade do meu creme e espalhar sobre essa primeira camada. Um pouquinho da farofa de ninho aqui por cima. A outra parte, nós vamos deixar para colocar no final. Vou espalhar também um pouquinho do Nutella, do nosso creme maravilhoso aqui. Não vou colocar muito, vou deixar a maior parte para o final. Mais uma camada de bolacha. E agora, depois do creme branco, vamos com o creme de avelã, sem colocar ainda a farofa. Deixa a farofa por último. Vamos cobrir toda essa parte de cima. Por último, a farofa. Está pronto. Vou levar para gelar de três a quatro horas. Se você vai fazer aí para a sua ceia, faça cedo e deixe bem geladinho, tá bom? Ou então, deixe de um dia para o outro na geladeira. Vou cobrir com filme plástico, para não criar cristais em cima, ou cristais de gelo, ou não craquelar. Oi, pessoal. No especial de Natal, eu estou fazendo hoje um bolo. É um bolo... Ai, eu não sei se vocês vão poder chamar de bolo dos reis. Ou, olha, eu não sei. Só sei que é um bolo sensacional, que vai fazer um sucesso quando você colocar na sua mesa. Além disso, gente, delicioso e muito fácil de fazer. Então, vamos lá? Se você está chegando agora, aproveita, já se inscreve aqui no canal, já curte, já compartilha, já ativa o sininho para receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? Então, vamos lá no passo a passo de hoje. Vem comigo! Para a massa, nós vamos utilizar aqui 350 gramas de farinha de trigo peneirada, 250 gramas de açúcar mascavo, mais 50 gramas de açúcar refinado, uma xícara de leite, 150 gramas de manteiga ou margarina, estou usando margarina, 3 claras, 3 gemas e 15 gramas de fermento para bolo. E para o recheio, nós temos 50 gramas de cada um aqui, olha, 50 gramas de figo picado, isso aqui é figo em conserva. Tenho aqui as uvas pastas misturadas, essas 50 gramas aqui, então 25 da preta, 25 da branca. Nozes também, 50 gramas picadinhas, damasco picado e cereja picado, 50 gramas de cada um. Para começar, vamos peneirar então aqui a farinha com fermento. Estão batendo as claras em neve, assim que ela levantar, eu vou polvilhando aqueles 50 gramas de açúcar que eu deixei separado. Então vamos lá? Vou fazer um creme com açúcar mascavo, as gemas e a margarina. Vamos bater até que ele fique um creme bem branquinho. Agora eu vou intercalar a farinha em três partes e também colocando aos pouquinhos o leite aqui, então um pouquinho de cada um. Eu parei de bater agora com a batedeira porque é uma massa super. Vai ser pesada mesmo, olha, ela é bem firme, não precisa colocar muito líquido, porque agora vamos colocar todos os recheios e aí eles não vão ficar descendo, vai ficar tudo no meio da massa. Olha que delícia! Por último, vou colocar as claras em neve e mexer delicadamente. Assadeira untada, eu não vou colocar farinha porque eu coloquei desmoldante. Pode ser aí de uma assadeira até 25 centímetros de diâmetro. E agora então, vamos lá, eu vou colocando. E agora, vamos lá, eu vou colocar a farinha. Vamos lá, eu vou colocar a farinha. Vamos lá, eu vou colocar a farinha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto